Guerreiros em Debate Enfim, na ação, cheguei aqui Hoje a coletiva foi com o Thiago Neves E eu gostaria de destacar e comentar um otimismo do Thiago na coletiva Com relação ao jogo de quarta-feira Ele foi perguntado sobre o Cruzeiro entrar com dois velocistas Sobre o Cruzeiro marcar gol Sobre o Cruzeiro vencer, que já não vence há seis jogos É bem verdade, embora o resultado de ontem e a atuação tenham sido mais animadoras Mas o Cruzeiro não vence há seis jogos e isso preocupa um pouco O Thiago, como sempre, é um cara otimista Ontem ele jogou bem, se movimentou pra caramba Pisou na área, encostou no Fred E o mais importante, ele ocupou a faixa de campo que ele sempre ocupa A faixa de campo que vinha sendo ocupada pelo Rodriguinho Mas com característica diferente Ele é diferente do Rodriguinho O Thiago é menos do passe, é mais da infiltração Ele tem um chute muito bom, não é à toa que fez um golaço de falta E também vale ficar o registro aqui Que golaço de falta dele, o gol de número 200 na carreira do TN Isso vale registrar também E ele sempre mostrou muito otimismo com relação ao jogo de quarta Eu também estou bastante otimista Ele comentou que o Cruzeiro não deve entrar com dois jogadores de velocidade Porque corta a característica de jogo do time Mas em compensação Vou esperar o carro passar aqui Mas em compensação ele mostrou um otimismo muito grande Falou por diversas vezes que o Cruzeiro vai classificar E eu também acho que o Cruzeiro vai classificar Embora precise vencer E já não vence a seis jogos Mas isso Marcas tabus são pra ser superados Eu acho que o Cruzeiro vai vencer o Fluminense Mas o Fluminense também vem de uma derrota Um acachapante 3x0 pro Atlético Paranaense E aí pra você ver como é que são as coisas do futebol O Cruzeiro quando enfrentou o Fluminense Que teve o jogo no Maracanã Que não jogou nada Foi dominado pelo Fluminense E tomou um empate no último lance do jogo E na sequência também tomou um vareio no campeonato brasileiro Aí sim tomou quatro gols E não só a atuação Mas o resultado também foi ruim E aí a imprensa toda exaltava o Fluminense Que o Fluminense tem um time ruim E que o técnico tem respaldo E que o técnico é bom O que eu realmente acho que o técnico é bom Mas enfim Babaram um ovo absurdo E agora o Fluminense Que vem também de um resultado bom na Sul-Americana Mas perdendo no campeonato brasileiro Que eles também não estão tão bem E sendo eliminado agora Pelo Cruzeiro na Copa do Brasil As coisas podem mudar A lua de mel da torcida com o treinador pode virar Então são coisas do futebol Então como a coisa é muito dinâmica A coisa muda muito rápido Eu embarco nessa onda do Thiago Eu acho que o Cruzeiro tem tudo para vencer o jogo E mais importante Mentira, não é mais importante Mas tão importante quanto Ou um pouquinho menos Porque é importante se classificar Mas importantíssimo também Além de vencer É demonstrar um bom futebol É convencer o torcedor Porque o torcedor já comprou muito ingresso A Toca 3 vai estar lotada na quarta-feira O horário do jogo não é muito bom Isso dificulta o torcedor Mas o torcedor cruzeirense é apaixonado Está com o time nos momentos bons Nos momentos ruins E vai estar em peso no Mineirão Para acompanhar esse jogo E se Deus quiser Sair de lá com uma classificação Valeu China Azul Amanhã a gente repercute um pouco mais Sobre como deve entrar o Cruzeiro Para o jogo de quarta-feira Hoje os jogadores estão se reapresentando Alguns vão ficar na academia Possivelmente vão ter um treino Com a galera que não participou ontem do jogo Então amanhã a gente consegue trazer Mais uma definição do time Perspectivas E vê o que o Mano está aprontando aí A gente descobre Um abraço China Azul Tudo o que você precisa Para ficar bem informado sobre o Cruzeiro Os melhores momentos As contratações Os gols As últimas notícias Tudo aqui Segunda-feira 19h Ao vivo No Guerreiros em Debate O que você precisa